Milhares de crianças do norte da Alemanha serão as primeiras a retornar às escolas na Europa após as férias de verão, mas com a necessidade de respeitar algumas regras. Quase 150 mil alunos que estão de férias desde meados de junho retornarão aos colégios de Mecklenburg, o Pomerânio Ocidental. A região é uma das menos afetadas pelo vírus na Alemanha, mas os contágios no país voltaram a aumentar, com mais de 500 novos casos a cada semana. Os últimos meses do ano letivo anterior foram marcados pelo confinamento e o ensino à distância. Para evitar os contágios por covid-19, as escolas devem observar as normas de distanciamento social. As crianças serão reunidas de acordo com a idade e não poderão encontrar com os alunos de outras séries. As aulas devem ser organizadas em horários diferentes. Se algum estudante testar positivo para o novo coronavírus, este sistema impedirá que toda a escola seja fechada e apenas seus colegas de classe serão isolados. O uso de máscaras será obrigatório apenas nos corredores e algumas medidas básicas devem ser respeitadas, como lavar as mãos com a maior regularidade possível e evitar os abraços. Obrigado. 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 Obrigado.